Nesse vídeo eu vou te dar algumas orientações para você fazer a tua inscrição no concurso público de soldado da Polícia Militar do Pará. Então vamos juntos! Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer pra você, tá? Como que você pode fazer as tuas inscrições nesse concurso e algumas informações bem valiosas, tá? Mas ó, pra ajudar aqui o nosso canal, já dá logo aqui o like aqui nesse vídeo, te inscreve aqui no canal para você receber mais e mais conteúdos para que eu possa cada vez mais te ajudar em relação a esse concurso público de soldado da Polícia Militar do Pará. Bom, gente, primeiramente vamos para o site, tá? Onde você vai poder efetuar a inscrição, tá? O site é exatamente esse que tá aparecendo aqui. Eu sei que o site é meio complicado, mas é esse site aqui que você vai conseguir efetuar as inscrições. Você vai ver um botãozinho lá para você realizar as tuas inscrições. O valor da inscrição, R$109,22. Então quando você for lá se inscrever, você vai poder emitir um boleto para você fazer esse pagamento de R$109,22. Mas o edital autoriza que você peça a isenção desse valor de R$109, tá? E temos duas possibilidades. Uma, se você faz parte do cadastro único do governo federal, se você tem ali a carteirinha do CAD único. Ou dois, a segunda opção, se você é considerado uma pessoa de baixa renda. Então lá na hora da inscrição, se você tem cadastro único lá do governo federal, se você é uma pessoa de baixa renda, você pode realizar a tua inscrição no concurso pedindo a isenção. Esse período para você solicitar essa isenção vai até o dia 17 de outubro, tá? Então você tem até o dia 17 de outubro para realizar a inscrição e pagar ou também para fazer o pedido de isenção, tá? Lembrando que essa isenção, ela vai ser autorizada ou negada. Sendo negada, você vai ter que efetuar o pagamento lá do valor da inscrição, tá? Uma informação que eu queria dar logo para vocês, tá? Gente, se você puder logo fazer essa inscrição, faça logo, tá? O quanto antes. Eu, para te ter ideia, já teve casos de alunos meus que chegaram na prova, um dia lá na prova, lá no portão, a pessoa chegou com um boleto lá para o senhor, vou fazer a prova hoje, tá? Vou fazer a prova hoje e vou pagar o boleto daqui a pouquinho. Eu falei, não, meu amigo, hoje é o dia da prova, já era para te ter pago esse boleto já lá atrás. Então, minha gente, não pateta, tá? Não pateta. Se você já puder logo fazer a tua inscrição, garantir logo a inscrição, vai lá no site que eu acabei de dar, que está aqui na descrição, para você não perder essa grande oportunidade, tá bom? Na descrição aqui desse vídeo, você vai encontrar o edital para você baixar, tem um linkzinho para você baixar o Raio X, soldado da Polícia Militar do Pará. Nesse Raio X, temos todos os assuntos mais importantes, conforme estatística da banca, tá? Temos também aqui na descrição desse vídeo o desafio 7 dias, soldado da Polícia Militar do Pará. São 7 dias intensos ali de alta performance, onde eu vou ensinar você como estudar, vou montar um plano de estudos para você por 7 dias, tá? Para você pegar um ritmo de estudos. Então, dá uma olhadinha na descrição aqui desse vídeo, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E também, gente, se você dá no curtir, se inscreveu no canal, vai lá, faz isso, ajuda a gente aí, tá bom? Vamos juntos! Tchau, pessoal!